No cartaz conto o seguinte Categoria feminina Primeira, segunda e terceiro lugar São três vagas Como só bateu na inscrição duas senhas Duas vadeiras No terceiro lugar depois vamos pegar o fichário Pra ver se as demais amazonas que se apresentaram Alguma delas colocaram um boi Ok? Se alguém colocou um boi Aí vamos ligar, entrar em contato e passar a premiação Do terceiro lugar Primeiro lugar 1.500, segundo lugar 1.000 Terceiro lugar também 1.000 No cartaz, três vagas fixas Na Arena Vera, isso não ganha Começa a rota da Maria Aí vem a Maria Na capa 2, sensacional é a Maria Petrolândia perto do burro Ela vem em busca do título de campeã Vai, chama José Maria pra fazer Sem aproveita mesmo Aí agora vem a Arena, a Maria na top Vem a Arena, vem pra você, a moça vem Vem a Arena E o anjo BR está na força Vem aí, vem o Tomás Luiz Nesse momento é a time da casa É a Maria Paula Afonso Quem é da Maria vai torcer agora Nos campos, montando o Animal Damás do Léo Animal que traz uma beleza Estou diante do Animal de Pelagem Vai o Amarilho Animal que é produção Do inesquecível Lironel, Léo de Kimura Ela vem pra centro de campeã Agora volta a força e a Bahia A Bahia vem aí A força vai torcer, vai vibrar É a Bahia É a Bahia Agora É a segunda segura Volta as duas mais uma vez Volta lá Maria Volta lá Maria Vem a Maria Vem a Maria Nesse momento é o Pernambuco Maria vem aí Na Câmara do Boi Passou a volta sensacional Vem pra ser a campeã É a Pernambucana de pé E a Bahia Pra fazer Se aproveita bem Volta a Marina Agora mais uma vez Vai ter a volta Vem a Maria O coração da Bahia Bate forte agora A Bahia Vem aí Ela vem Pra ser a grande campeã E somar 50 pontos Na etapa do portal Aqui da Bahia Lorena Na Câmara do Boi É o Alfonso É o caminho Pra fazer Vamos Resultado Mariana Pernambucana E o grande Tornou Duas correram Apenas a Marina Pernambucana Com esse resultado aí Segunda Pernambucana Campeã Voltando a essa máquina Da Marçoléo Vai trazer na casa Ainda mais o que? Parabéns Segunda versões Muita saúde Pra quem vai dedicar Mais um troféu de campeão E vem diminuindo a distância aí Não faltava que cada Dois 50 pontos Na tarde de hoje Obrigada Muito pela sua água Eu quero agradecer a Deus A você Citar você por mim Agradecer a você Por deixar o trabalho Parabéns 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 vocês, o meu pai do papão, proclamado, proclamado pra ele. E só tenho a gratis a Deus e dizer a vocês, vou pensar direitinho, a hora de ter que ver o que eu tô procurando, falar com vocês, tem que respeitar o voto é democrata, cada coisa que quiser, e com esse direitinho, vamos conferir, eu esqueço a batizada, a batizada é cultura, tradição, esporte, e ninguém acaba ela não, a batizada é determinada de batheiros, tratadores, rozeiros, produtores, todo mundo que faz, faz a batizada, que gera a empresa.